São Paulo 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 Ele é tudo simplesmente onde se quer chegar Seu jeito livre como um pensamento E como o vento leva o bem do amor E lá vou eu E lá vou eu São Paulo Eu não quero outro Eu não quero outro São Paulo São Paulo Geraldo São Paulo São Paulo São Paulo Acostumado com trabalho São Paulo 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 São Paulo